E aí, então, deixa eu chamar, cê aí, parceiro? Então, parceiro, o Diego é nóis Então se ligar e comédia, vou te detonar de todo Essa é minha resposta para o som, é jadarco Então se ligar no meu papo, tá com o que eu vou te dizer O bom demais, só já do moleque da OPC Se parou, comédia do som, vou mandando no evalo Só canta com Raul, parece boa, já mora no comentário De fazer e vou dizer pra todo mundo Disseram que o sorriso é babão de noturno Mas nos comédia da torre tem que ficar erigado Cuidado com a chuva pra não morrer a folga Aí fica alagado, vou mandar num sapatinho Tem que sair, é nadando, ou se não é de bastinho Mas eu sou Deka, MC, comandando, bem, macial O reina, Dekos, Kitar e o Metal, MC Você de guerra maior, mas o bom dia é cruel Que é dano, dois da torre e também do morel Se liga, MC, sou, sou, tô de paração Você é um xeracola, seu boneco de mundo Eu sou MC Raul, vou mandando um invalo Vocês dois são um franguinho Volta a cavalo, mas a torre é só igual é o É dizer que eu sei ela Essa aí não tem mulher É só matar que a bandera Você tá almoxegado Saco que eu vou te dizer Digo, Nick e o Leto Um cara de repente É um braço, você vê Fica ativinho, apagado É um morinho, sacando Na papada, na rádio, seu clã de MC Sempre chegando por cima E se faltou algum, desculpe Foi porque não deu na renda Torre é um vacilão Logo, sete, MC E aí, Gai, Comé, Gat, e o Deka tá aqui O meu bonde é pesado E a torre não aguenta O donão de prazer E chega de ponto parê O sete que tu roubou Eu vou te falar Desde era analfabeto Só um sabe a cantar Pra ver que é maldição Virou de droga, tu A torre e o cardônomo Se batou, madrugou Mas vou falar do assunto Que eu vou te dizer de novo De sorrir na rua É de arregaçador E tô comendo ao mal Tu parece uma desgraça Com o outro dia E aí, a mãe tá amassada Mas você é a maior Se é do mundo, pode ser Mas o meu bonde Tirar onda É de ver pra virar E analisando O meu rap E mandando Mesmo assim Sou fronito Disposo Alô, Deka, MC Valeu dizer É nóis que tá Alô, metal Hoje em dia Que foco é nóis que tá DJ é que nem DJ é que nem DJ é que nem Crack em todo canto É uma tabla 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 É uma porra Divulga Divulga Divulga